O Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária voltou a revisar para baixo a safra de soja estimada para o Estado. Os novos números projetam uma produção de quase 7 milhões de toneladas inferior à registrada na última temporada. O Luiz Patroni aqui já está com a gente. Conforme a colheita avança, a gente vai percebendo cada vez de forma mais clara o tamanho do estrago, dos efeitos do fenômeno climático. É o ninho, é bem isso que a gente está vendo por aí, não é? Bem-vindo. É isso mesmo, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Os números novos que nós vamos trazer logo mais foram divulgados pelo E-mail no boletim de ontem, o boletim semanal. E eles são referentes à pesquisa feita a campo, aos reportes que os analistas do E-mail observaram, tanto indo a campo visitar algumas lavouras, quanto também conversando com os agentes de mercado, como o E-mail costuma fazer e divulgar nos seus relatórios mensais. E, claro, esse impacto do El Ninho nas lavouras de soja, no desempenho das lavouras, realmente ficou evidenciado com essa observação, com os números divulgados agora. Lembrando que a gente está, nesse momento, com cerca de 40% da área das lavouras já colhida aqui em Mato Grosso. Ainda tem muita área pela frente, tem lavouras ainda em desenvolvimento. E, claro, ainda esses números podem sofrer alterações. Antes de trazer o número geral, Priscila, para o Estado, a gente vai trazer um mapa que mostra como está a produtividade agora nas regiões, conforme esse novo levantamento do E-mail. Dá para ter uma ideia clara do tamanho desse impacto e como ele atingiu todas as regiões do Estado, e algumas, claro, com um índice muito maior. Por exemplo, a gente tem ali nas regiões Centro-Sul e na região Oeste de Mato Grosso, uma produtividade prevista agora em torno das 50 sacas por hectare. No ano passado, essas duas regiões colheram entre 60 e 61 sacas de média, ou seja, são cerca de 10 a 11 sacas por hectare de produtividade média, a menos do que no ano passado, conforme esses novos números. Um recuo aí de cerca de 16% a 17% conforme a região. O mapa mostra também como estão as demais regiões aqui do Estado e todas ali oscilando, em torno de 13% a 17% o recuo no desempenho produtivo, na produtividade média de cada uma dessas regiões aqui do Estado, conforme o E-mail. Bom, diante de tudo isso, vamos para a tela seguinte. Qual é a produtividade média prevista agora pelo Instituto aqui para Mato Grosso? O recuo bastante acentuado também, evidentemente. E aí a gente vai ter a produtividade agora com 52,81 sacas por hectare, está na próxima tela que agora a gente está mostrando, 52,81 contra a média do ano passado de 62,30 sacas por hectare. Também aí quase 10 sacas a menos, uma redução de 15,23%. E aí mais à frente a gente vai ver então qual o tamanho da produção prevista agora. Como você destacou, a produção aqui em Mato Grosso deve ficar abaixo de 38,5 milhões de toneladas. Está na tela então um recuo de 45,31 para 38,44 milhões de toneladas. Um desempenho realmente inferior ao do ano passado, inferior inclusive à da temporada 2021-2022 aqui em Mato Grosso. Recuo também na casa dos 15%. Bom, Priscilo, o que é importante também a gente pontuar agora, com essa produção aí quase 7 milhões de toneladas menor do que no ano passado, esse desempenho de produtividade aqui em Mato Grosso, ele é o terceiro pior desde os últimos 10 anos, a safra 2013-2014. Isso é um índice bastante importante de ser levado em consideração também. E os produtores aqui em Mato Grosso estão com a comercialização da soja muito lenta, o ritmo mais lento da série histórica acompanhada pelo EMEA. Hoje, cerca de 37,5% dessa produção prevista estão comercializados, ou seja, os produtores precisam vender essa produção que está saindo do campo, ainda não sabendo qual o tamanho exato que o produtor vai colher. E um ponto muito importante também. Aqui em Mato Grosso, na última semana, o preço da soja disponível alcançou aí a pior patamar, o pior patamar dos últimos três anos. Hoje aqui está em torno de R$ 95 a saca e seu preço médio para o Estado e os produtores colhendo menos com um preço também mais baixo dos últimos três anos, a dificuldade vai ser fechar as contas e cobrir todos os custos de produção, conforme a gente viu, é uma das pautas aí que foram mostradas em Brasília. Volto contigo aí, Pri. Obrigada, viu, Patrone? Uma boa tarde para você.